Pessoal, tudo bem? Você sabia que existe um tipo de treinamento que pode aumentar tanto os seus níveis de hormônio do crescimento quanto os seus níveis de testosterona naturalmente? Bom, provavelmente você já ouviu falar no termo HIIT, que é o treinamento de alta intensidade intervalado, tá? Basicamente, você tem um treino onde você escolhe um determinado período de tempo e naquele determinado período de tempo você dá o máximo de si em relação à sua capacidade aeróbica. Então, seja em esteira, seja em escada, seja em bicicleta. E depois você faz um período de recuperação e novamente você volta a repetir o esforço máximo. Por exemplo, de 1 para 3. Então, em 15 segundos você faz o seu esforço máximo, por exemplo, numa bicicleta, numa esteira, exigindo a sua máxima capacidade aeróbica e de realização de esforço. E recupere em 45. Depois desses 45, você retoma o esforço, né? Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição um estudo que foi realizado em 13 pessoas durante duas semanas. E mostrou um aumento não só do hormônio do crescimento, em torno de 300% nos atletas que realizaram o HIIT, tá? Mas também demonstrou um aumento na testosterona, tá? Que são dois hormônios fundamentais não só pra sua capacidade anabólica, ou seja, de construção muscular, mas também pra sua saúde, tá bom? Então, é importantíssimo esses dois hormônios e muito mais plausível estimular eles de modo natural. Quando a gente pensa no HIIT, vocês podem buscar em outros vídeos, inclusive vídeos que tenham visualização pra vocês observarem os atletas realizando, pra terem uma ideia. Mas é importante esse tipo de treinamento, você ser orientado por um profissional de educação física. E por quê? Porque você tem que ter o movimento correto daquele determinado exercício. Porque você, por exemplo, você nunca fez uma bicicleta. Você vai na bicicleta e vai exigir o máximo da sua capacidade na bicicleta? Será que o seu movimento tá correto? Então, se o seu movimento não tiver correto, você pode provocar uma lesão, justamente porque você vai por uma intensidade muito alta em um movimento que você não tem tanto domínio, tá? Então, é importantíssimo um profissional de educação física pra tá ajustando isso. E também, principalmente, um nutricionista pra ajustar o seu pré-treino e o seu pós-treino. Porque é um treino que exige muito. Inclusive, nesse mesmo estudo, vocês vão ver que os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentam demais também. Então, você necessita de uma recuperação adequada. Tudo bem, pessoal? Há outras formas de aumentar o hormônio do crescimento de modo natural? Há, tá? Então, primeiro, quesitos básicos. Deixar a higiene do sono. Regular o seu sono por um período determinado. Então, sete a oito horas, bem dormidas, com reparo, uma qualidade de reparo muito boa. Outra questão é a modulação da insulina ao longo do dia. Então, você tem um certo antagonismo entre insulina e hormônio do crescimento. Na medida que você controla os seus níveis de insulina ao longo do dia, você maximiza a sua produção de hormônio do crescimento. Isso cabe ao seu nutricionista estar ajustando. Fora isso, a musculação de alta intensidade também é um exercício que favorece muito os índices de hormônio do crescimento. Então, você tem várias estratégias. Inclusive, o jejum intermitente, depois de 5 a 6 dias, de fato, tem uma adaptação, muito provavelmente, pela diminuição dos níveis de insulina. Por quê? Porque você passa um período maior sem comer, secreta menos insulina. Com isso, você tem, de fato, um aumento do hormônio do crescimento. Porém, o jejum intermitente entra em determinadas estratégias que o profissional pode ou não utilizar. Esse vídeo é para falar que o HIIT, bem executado, ele traz, de fato, um aumento nos níveis de hormônio do crescimento e de testosterona. Eu vou deixar o estudo aqui para vocês. Acompanhem, vejam, estudem um pouco mais, tá bom? Bom, fora isso, eu vou pedir para vocês entrarem aqui no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo no vídeo, e começarem a me seguir, que eu estou colocando vários stories, vários posts em relação à suplementação, em relação à estilo de vida, qualidade de vida, tudo fundamentado em estudos científicos, tá? E outra questão, não deixe de curtir e, principalmente, se inscrever no canal para a gente poder crescer e levar informações para mais pessoas, tá? Esse tipo de informação sólida de mudança de estilo de vida com respaldo científico para o maior número de pessoas possíveis. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.